Olá amigos do YouTube, você que nos acompanha neste momento, fazendo hoje, iniciando a semana com manutenções aqui na nossa cidade, fizemos a poda do gramado Esmeralda e agora vamos estar fazendo uma poda de condução neste belíssimo exemplar de Bougainville, a tão conhecida e afamada primavera, esta que você contempla neste momento é a primavera rosa que traz uma elegância grandiosa onde ela está plantada, como você pode ver as flores delas se destacam pela sua imponência, na verdade as flores delas são estas pequenas pétalas que você visualiza aqui ao meio das folhas que sofrem a mutação, mas a gente popularmente pensa que na verdade as flores são essas que são mais visíveis né, quando na verdade não, a flor é estas pequenas pétalas que estão em meio a estas folhas coloridas e é uma ótima opção para você que deseja cultivar uma planta resistente, que exige pouca manutenção na questão de cuidados, você fazendo o plantio dela e fazendo uma poda constante é o que precisa, a gente fez o plantio destas já faz mais de um ano aqui neste espaço e como você pode ver ela está com grande vício neste momento, nós ainda estamos na estação de inverno, mas já começou a fazer um calor e elas já se apresentam fervorosamente floridas aqui para a nossa região, eu vou fazer uma poda leve nela para que a gente possa preservar o máximo possível esta floração tão intensa e até tinha comentado com a cliente de esperar passar a florada para a gente fazer uma poda, porque ela começa a se descaracterizar ela era como se fosse uma pequena arvorezinha, uma pequena copa quando foi plantada, mas como você pode ver ela desenvolveu muito e na poda que a gente fez no gramado na vez anterior já a gente pensou de fazer a poda delas, mas como ela estava florida a gente deixou e agora alguns meses depois novamente a gente vem fazer a poda do gramado e eu comentei de esperar passar a floração delas para que a gente estivesse fazendo a poda, aí até a cliente disse que não teria muito sentido que ela está florescendo direto, então a gente vai aproveitar que já estamos aqui e fazer esta poda leve para que ela não se desenvolva e não se descaracterize do que a gente planejava para elas, que é apenas manter um arbusto florido aqui no meio, não deixar que ele tome conta do espaço todo. Como você pode ver ela ela já formou bastante e vem alguns brotos novos neste momento que eu vou fazer a retirada se destaca este daqui dentre os demais, eu já cortei alguns com a roçadeira ali por baixo como você pode ver, tem um aqui, tem mais alguns aqui, então vou deixar somente o tronco principal dela, levantar uma saia em volta aqui e retirar os remanescentes dos brotos que estão ficando mais salientes fora da copa que a gente quer. Aí esta outra aqui como você pode ver ela não floresceu muito ainda, parece que houve um ataque de formigas ladronas aqui em alguns galhos dela, como você pode ver algumas folhas estão como que se tivessem sido podadas e a gente vai fazer uma poda nela e ver se ela volta uma floração mais intensa depois de ter feito esta poda como você pode ver ela está gozando de ótima saúde também, alguns brotos bem salientes se destacam da copa principal e a gente vai fazer esta poda de condução nela para que fiquem as duas no mesmo formato com uma copa pequena, proporcional e em tamanhos iguais. aqui é um gramado esmeralda, estava muito invadido por matos folha larga a gente vai fazer uma aplicação depois de um arreio pasto, eu fiz uma poda bem leve por cima porque estava muito feio, se a gente aplicasse uma folha larga e deixasse estes matos secos ficaria bem estranho então a gente veio, fez uma poda leve, assim que os matos folhas largas começarem a brotar no meio do gramado a gente vem e passa o veneno enquanto eles ainda estiverem baixos e eu vou agora usar o moto podador para fazer este desbaste e já mostro para você o resultado final como que ficou a poda de condução nestes belos exemplares de primaveras bom pessoal e agora temos aí as nossas belas primaveras rosas já contidas em uma poda moderada que a gente fez aqui nestes arbustos como você pode ver eu tirei alguns brotos que começavam a se pronunciar acima da copa e isso dá a entender que passou um pouquinho do tempo de fazer a poda porque o ideal seria antes mesmo dos brotos saírem a gente está fazendo esta poda porém ainda ficou a tempo como eles estavam recém saídos eles não roubaram muito a força do tronco principal e a gente já fez a contenção eu retirei todos os brotos novos que estavam saindo do tronco deixei apenas o tronco principal tanto desta que está mais florida neste momento como deste outro exemplar como você pode ver ela está com um tronco bem viçoso a planta se aparenta estar com ótima saúde o que nos indica que ainda a gente vai ter falta floração durante a primavera toda e é o ideal né que nem neste caso aqui ela começa a vir algumas flores e a gente fez a poda logo mais ela arrebenta alguns brotos superior aqui e começa a fazer a mutação das folhas novamente para ter uma intensa floração aquela ali realmente deu um pouquinho de dó de podá-la com tantas flores como você vê neste momento porém como eu disse já faz alguns meses que a gente estava esperando que ela terminasse a floração e ela continua a pleno vapor aí em sua florada a gente já não poderia mais esperar porque aí corríamos o risco de ter a planta totalmente descaracterizada e a cliente faz questão que ela fique desta forma contida num tamanho pequeno que vai exigir uma poda constante e casualmente com a sua bela e graciosa floração como se apresenta neste momento a você que nos acompanha se inscreva aí no nosso canal a você que já nos acompanha há mais tempo muito obrigado pelo carinho da audiência a você que está chegando neste momento seja muito bem vindo hoje somos mais de dois mil participantes aqui nesta comunidade do nosso canal Força Verde e a gente fica muito satisfeito de poder estar trazendo aqui algumas dicas e sugestões sobre jardinagem e paisagismo um grande abraço a você fique com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí e aí